e vai incorporar outras coisas também porque tem um ecossistema lá funcionando aí a gente chega no protocolo taron funcionando na lightning como que isso vai funcionar na lightning é aqui onde a treta começou a acontecer aí no final de semana semana passada e tal né que eu vi vários posts nas redes sociais e um falando outro falando que outro tava não tava entendendo que é o conceito que não sei o que vamos lá como que a coisa funciona se para lançar um token eu preciso fazer um registro na layer 1 do Bitcoin tá eu posso fazer abrir um canal no Bitcoin já criando um token daqui tudo bem tá claro né se a gente já entendeu que para poder lançar um novo token a gente faz uma transação na layer 1 precisa ter esse token registrado na layer 1 eu já posso utilizando taproot além de lançar criar o novo token eu já posso abrir um canal na lightning e aí esse canal passa a ter o token certo passa a ter o token ok aquele canal que é aberto entre duas partes né ele passa a ter o token X espera só ver o que o Gabriel Soares falou ou ele falou então o protocolo na rede BTC pode funcionar tanto na layer 1 quanto na lightning é é isso que eu vou explicar agora para funcionar os registros de transferência finais acontecem na layer 1 mas pode funcionar na lightning da forma que eu vou explicar agora então para funcionar a lightning você faz a abertura do canal criando o token tá é aquele token passa a existir na light ele vai existir tanto Bitcoin quanto aquele token os nós sabem não não necessariamente quem sabe o cliente da lightning network que conhece o protocolo taro que leu no lançamento na criação no estabelecimento daquele canal que um token foi criado então como eu falei aqui os metadados eles vão ficar off-chain o aplicativo que conecta na lightning network que reconhece os tokens como token estar o não só Bitcoin mas como token estar o precisa ter acesso a todos esses documentos metadados transação inicial na rede do Bitcoin onde esse token foi criado por isso que eu falei que tem que ser por token por criador de token tá é muito tem muita coisa que o criador do token tem que ele tem controle e vai fornecer informação sobre o restante tem que confiar tem que confiar que é um ponto que a gente quando a gente de todas as trevas que acontecem no Bitcoin a primeira delas é confiança e centralização e ter excesso de confiança em agentes quando o Bitcoin foi criado para a gente não ter que confiar no intermediário de maneira alguma porque coisas que acontecem podem ficar mascaradas se o cara não divulgar de forma correta e você tem que confiar que a divulgação daquelas informações estão ok é um isso foi uma das coisas que foram muito discutidas né então sim o protocolo Taro pressupõe que haverá confiança de que aquele aplicativo vai reconhecer aquele token que as informações de criação lançamento do token estão corretas primeira coisa né beleza quando a gente fala em protocolo da Lightning a gente já viu aqui na Live e para você fazer uma transferência de Bitcoin de A para B existem diversos intermediários são então através do seu canal com por exemplo vamos falar de uma rede vamos estabelecer uma rede Lightning aqui a rede Lightning é eu tenho um canal aberto com o Tuco o Tuco tem um canal aberto com o Elber o Elber tem um canal aberto com Fabilians tá vamos falar desse aqui então se eu quero mandar Bitcoin na rede da Lightning para o Fabilians eu tenho que mandar Bitcoin do canal que eu tenho com o Tuco porque o Tuco fala com o Elber que fala com Fabilians eu não falo direto com Fabilians se eu tivesse um canal aberto direto com Fabilians eu posso abrir se eu quiser eu abro o canal com Fabilians e aí eu transfiro para o Fabilians Fabilians transfere para mim e fica indo e voltando e pá ad eternum mas eu não tenho então é muito importante que seja estabelecido um caminho até esse Bitcoin chegar no Fabilians e esse caminho tem que ser estabelecido com nós que se conheçam que estejam conectados através de canais então eu tenho um canal aberto com o Tuco o Tuco tem um canal com o Elber o Elber tem um canal com Fabilians aí ele calcula o Tuco vai cobrar alguma coisa para passar esse Bitcoin para frente o Elber vai cobrar alguma coisa para passar esse Bitcoin para frente então é calculado quanto que o Tuco vai cobrar mais o que o Elber vai cobrar aquilo soma e na hora de fazer a transferência eu faço a transferência da quantidade que é para pagar o Fabilians mais a somatória dos FIIs que o Tuco vai cobrar porque ele vai vai rotear essa essa transferência para frente que o Elber também vai cobrar para passar esses Bitcoins para o Fabilians então tudo isso é acordado previamente eu já sei previamente quanto que o Tuco cobra quanto que o Elber cobra porque na abertura ele estabelece isso lá no canal fica disponível para rede quando eles vão cobrar tá então já sei de antemão quanto é o FII para que esse Bitcoin chegue na mão do Fab eu calculo quantidade que eu vou mandar para Fabilians mais a somatória de todos os FIIs de cada um dos nós que vão rotear tá é isso que é calculado aí no na rede da Light então quando é feito invoice já se calcula tudo isso quando eu pago em voz quando o Tuco vai pegar a parte dele vai reter a parte dele o Elber vai reter a parte dele e aí chega no Fabilians a quantidade final menos os FIIs que foram retidos durante esse trabalho antigamente era passado o conceito eu já comentei aqui na live era passado o conceito de ah isso aqui é taxa de juros não é taxa de juros é FII que é cobrado pelo trabalho de rotear transação de um canal que você tem um canal que eu não tenho você vai passar ele adiante é cobrado um FII o FII é cobrado pelo trabalho não é juros esse é o conceito que já era passado antigamente lá atrás eu comentei aqui na live é muito conceito é legal mas isso tá sendo passado de forma errada eu não particularmente não concordo com o que tá sendo falado sobre juros e aí o que é muito falado agora né no caso pelo Diego que vai funcionar como exchange porque é agora que vai entrar a parte da exchange e agora que vai entrar parte da exchange tá se para mandar o Bitcoin John do meu Bitcoin para o Fábio é necessário que eu tenho um canal com o Tuco com Bitcoin que o Tuco tem um canal com o Elber com Bitcoin que o Elber tem um canal com o Fábio com Bitcoin se o canal foi aberto com um token com tu coins o Tuco abriu o canal comigo com tu coins eu e ele temos tu coins Fabilians não tem tu coins nem o Elber como que transacione então se o se o Tuco com o Elber tiver um canal com tu coins e o Elber com Fábio tiver um canal com tu coins beleza beleza mesma coisa eu vou mandar tu coins a minha Wallet para o Fábio através do canal do Tuco Tuco vai mandar para o Elber o Elber vai mandar para o Fábio tu coins chegam na Wallet do Fábio porque todos os canais tinham tu coins tinham né beleza mas e se não tem como que esse tu coins chega no Fábio como que o tu coins chega no Fábio se o Fábio não tem tu coins ou se desculpa se o Elber não tem tu coins se o Elber tem um canal com o Fábio vamos ver como que isso vai funcionar dentro da rede da Lightning as pontas precisam ter tu coins as pontas então vamos falar aqui ó é eu com o Tuco tenho tu coins o Tuco com o Elber não tem tu coins o Elber com o Fábio tem tu coins tá então como que o Fábio vai conseguir receber esses tu coins tem tu coins tem tu coins no canal com o Tuco então eu vou mandar tu coins para o Tuco o Tuco ao invés de mandar tu coins ele vai mandar Bitcoin por quê porque eu vou fazer um acordo com o Tuco para ele comprar esses tu coins de mim no mercado ele vai comprar então falando ô Tuco beleza eu vou mandar isso adiante vamos combinar uma cotação aqui no tu coins porque ele vai mandar Bitcoin na rede então eu combino essa cotação com o Tuco o Tuco compra esses tu coins de mim aí o que ele manda para o Elber ele manda Bitcoin a Lightning não é nativa a Bitcoin já tem um canal com Bitcoin com o Elber manda Bitcoin para o Elber só que o Elber tem um canal com tu coins com o Fábio então o que que o Elber faz o Elber vende tu coins para o Fábio pelos bitcoins sacou então o que vai acontecer aqui é que o Elber vai converter vai reter o Bitcoin como já tem tu coins no canal o Elber pega e manda tu coins para o Fábio e aí o Fábio passa a ter tu coins então o caminho que é feito através da Lightning Network caso não haja tu coins em todos os canais e provavelmente não vai haver provavelmente não vai haver então alguns pontos as pontas tem que ter tu coins é obrigatório que as pontas tenham tu coins é obrigatório então eu vou mandar tu coins para o Tuco vou vender esses tu coins para o Tuco por Bitcoin o Tuco vai reter esses tu coins com ele que agora são dele e aí ele manda Bitcoin na rede aí vai Bitcoin, 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 Bitcoin quando chegar no Elber o Elber pega esses bitcoins para ele esses satoshis para ele e passa adiante tu coins para o Fábio por isso que vai ser possível que na rede Lightning se transacione Taro justamente porque o canal foi aberto com o token lá porque já pode abrir então todo esse caminho ele vai ser feito a conversão do token para Bitcoin que vai passar nó a nó pelos roteadores normalmente como é feito e lá no final o último nó vai reter aquele token e vai passar o Tuco para o Fabilians no final que vai receber a quantidade que eu estava transferindo e todos os FIIs foram retidos no meio do caminho tá onde que está o erro de conceito que infelizmente o Diego vem passando mas eu entendo a empolgação dele de criar novos termos e de adoção de ser o primeiro tá eu entendo tá mas ele vem dizendo que os nós serão exchanges os nós não serão exchanges quando eu faço um acordo com o Tuco para comprar a minha Tucoin para passar o Bitcoin adiante eu estou vendendo para o Tuco numa relação de peer-to-peer o que que é uma exchange? uma exchange retém valores de inúmeras pessoas diferentes esse é um conceito mais de exchange né de inúmeras pessoas diferentes permite que as pessoas transacionem entre si nesse caso aqui por exemplo o Tuco ele tem o Tuco é Chitcoin então ele tem Tucoin tem Lightning USD tem Shiba Lightning tem Shiba Brilhante tem as três tá eu vou negociar com o Tuco dentro daquelas moedas que tem no nosso canal diretamente isso aqui eu só vou conseguir negociar com o Tuco em cima das moedas com as moedas né em cômodo mesmo que ele tenha quantidade zero o canal tem que ser estabelecido com aquelas moedas então quando eu vou passar Shiba Lightning para o Fábio eu preciso vender Shiba Lightning para o Tuco é onde eu tenho que estar conectado com o cara eu tenho que ter um canal com aquela moeda com um cara que tem aquela moeda para ter aquela moeda por isso que quando a relação de o Tuco vai comprar o Tucoin para passar Bitcoin para frente é como se o Tuco comprasse eu fizesse uma transação para o Tuco e o Tuco faz uma nova transação para a rede só que de Bitcoin só que ele já avisa que é para chegar Tucoin lá para o Fábio então esse cara aqui que é o Elber ele é notificado no invoice já vai tudo isso embolado quando é gerado o invoice quando o Fábio gera o invoice para fazer o pagamento vou até tirar aqui o quando o Fábio gera o invoice para fazer o pagamento eita não está aparecendo aqui gera o invoice para fazer o pagamento ele já calcula o sistema já vai calcular todas as rotas quem vai comprar quem vai vender quanto que vai ser então eu só vou transferir aqui que o Tuco está cobrando X por isso quando o Diego diz ah vai ser uma extend as pessoas vão ganhar dinheiro roteando tokens na... caro o que que está acontecendo aqui? o Tuco ele vai utilizar uma cotação que ele vai pesquisar e vai ver sei lá de um oráculo da cabeça dele sei lá mas ele vai ter que pesquisar uma cotação para setar o preço dessa negociação pelo qual ele vai comprar o Tucoin de mim para mandar o Bitcoin para frente e quando o Fábio faz o invoice isso tudo já tem que estar acordado tudo isso tem que ser falado tudo isso tem que estar acordado então o que que acontece aqui? óbvio que o Tuco pode pedir na cotação um spread e ganhar um dinheiro com isso é óbvio que sim ele está prestando um serviço assim como o Tuco cobra um fee para passar o Bitcoin para o Elber e o Elber vai cobrar um fee para entregar esse Bitcoin para o Fábio caso fosse com o token nativo da rede da Lightning o Tuco para comprar esse do Coin ele vai querer cobrar caro né? é óbvio ele vai querer comprar para o mais barato desculpa ele vai querer ele vai comprar isso por Bitcoin ele vai querer pagar menos ele vai querer pagar menos é óbvio mas não é uma relação de exchange é uma relação pura de negociação peer to peer tá? pura Gabriel perguntou ali é no caso o Tuco vai validar a transferência do token o Tuco não vai validar a transferência do token quando o Fábio fizer o invoice de Tucoin ó Ed me manda 10 Tucoin tá? porque os invoices na Lightning você já tem quem vai pagar né? tudo combinado antes o invoice tem toda a informação inclusive dessa rota aqui por onde a parada poderia seguir né? é essas negociações todas os valores de FII tudo isso teria sido é feito por baixo dos panos é meio que automático mas isso acontece quando o Fábio pede Tucoin eu vou ter que achar um cara onde eu tenha um canal aberto com Tucoins pra que ele compre esse Tucoin e mande Bitcoin pro resto da rede sabendo já que o Fábio vai esperar que o Elber mande o Tucoin pra ele nesse invoice já vai tá tudo isso e o Elber pra poder mandar Tucoin pro Fábio ele vai reter o Bitcoin e vai mandar Tucoin por isso ele vai cobrar um FII também pelo trabalho então cara não dá pra dizer que é uma exchange não vai operar como exchange até porque eu obrigatoriamente tenho que ter Tucoins no canal pra iniciar qualquer coisa eu preciso ter Tucoin se eu vou numa Binance que é exchange eu não preciso ter a moeda eu não preciso ter a previsão de ter aquela moeda porque eu posso ter zero da moeda mas o canal tem que ter sido aberto com a possibilidade de se transacionar aquela moeda percebe mesmo que eu tenha zero nesse momento pro Tuco poder pra eu ter um canal com Tucoin o Tuco pode me mandar Tucoin eu posso mandar Tucoin pra ele quantas vezes eu quiser manda Tucoin pro Tuco o Tuco manda Tucoin pra mim nos canais da Lightning eu posso fazer essas transferências atômicas entre os pares no Peer to Peer mas é necessário que o canal tenha a previsão daquele token você não insere um token no canal depois que o canal foi aberto você não insere um token no canal depois que o canal foi aberto você abre um novo canal com a previsão daquele token não é uma exchange é uma relação Peer to Peer planejada com antecedência pra que eu possa transacionar com o Tuco o Tuco comprar esse Tucoin passar Bitcoin na rede porque senão ele teria que mandar Tucoin pra um cara que tem Tucoin sei lá quem aqui no meio do que teria outra a Kim então o Tuco teria um canal de Tucoin com a Kim que teria um canal de Tucoin com o Elber que teria um canal de Tucoin com o Fábio todo mundo ou todo mundo tem Tucoin na rota inteira de ponta a ponta igual Bitcoin você manda canal você manda Bitcoin de A pra B B manda pra C C manda pra D e por aí vai através dos canais porque depois que você estabelece o canal o Bitcoin fica só indo e voltando dentro do mesmo canal não é assim que funciona com a Sheetcoin também se não tem aí você vai entrar numa venda Peer to Peer pra que o Tuco compre esse Tucoin já que a gente tem um canal de Tucoin eu imagino que o Tuco queira Tucoin aí o Tuco vai mandar pra rede Bitcoin mas esse Bitcoin ele tem que bater num nó que tem Tucoin porque ele tem que entregar Tucoin pro Fábio lá na final então todas as pontas o que eles chamam de Edge Nodes não de Edge é de Edge E-D-G-E ponta ponta não limite os nós limítrofes tanto aqui o Fábio com o Elber quanto eu com o Tuco das pontas obrigatoriamente tem que ter Tucoin se não não é o é Edge não é o Edge Nodes é E-D-G-E os Edge Nodes aí eles precisam obrigatoriamente ter o Token lá nas pontas ficou claro essa relação que não é uma exchange mas é uma relação peer-to-peer esse foi um ponto outro ponto é que ele traria toda a liquidez de Token sintéticos para a rede do Bitcoin vamos voltar lá será que vai mesmo porque aqui a gente está dizendo e tem que ter um número gigantesco de pessoas que vão ter que ter exposição a cada um dos Tokens que o canal vai poder transacionar e se não tem aquele Token no canal você vai ter que abrir um novo canal Lightning de Bitcoin mais aquele Token então vamos falar de uma dificuldade que eu vejo de disseminação e de assimilação pelo mercado né porque se para funcionar eu estou dizendo que para ter para poder mandar Tocoin eu tenho que ter um canal aberto com Tocoin com o Tuco e se para mandar Lightning USD ou Shiba Lightning eu preciso ter um canal com Shiba e com LUSD com LUSD LSD é dose né canal com LSD com o Tuco não é todo mundo que vai ter canais abertos com todas as fucking shitcoins que vão ser criadas vão ser alguns nós alguns canais e aí a gente começa a entrar num lance da concentração qual a chance de dar liquidez num token que está sendo bastante usado entre uma BitPhoenix e algumas outras grandes exchanges ou outros pequenininhos que vão conseguir pegar e abrir canais com as mais diversas shitcoins e aí você vai ter um ponto de entrada quase que único você vai ter uma concentração muito grande desses tokens muito possivelmente em poucos players principalmente quando a gente diz que Ednode 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 Change my mind é o duro que até o Bote é difícil né a pronúncia nem o Bote que fala consegue falar direito né então esses Ednodes esses nós das pontas eles vão precisar ter o token para poder entregar na ponta e aí pode ser que haja uma concentração de valor muito grande em grandes players que vão ter facilidade de abertura de tokens de canais com esses tokens ah rodo porque lembrando que eu posso abrir um canal com 50 tokens se eu quiser mas eu tenho que previsionar que a abertura daquele canal vai ter aqueles tokens se eu não fizer isso na abertura do canal eu não insiro aqueles tokens depois por quê? porque não foi registrado na rede não foi registrado no layer 1 do bitcoin que aquele canal teria eu não insiro esses tokens posteriormente eu não mudo isso então aquela coisa de trazer eu acho eu acho que ela foi ampliada de uma maneira que na prática eu acho que pode ser muito difícil ou pode levar muito tempo para que isso se consolide eu não sei se eu vou estar aqui ainda para conseguir ver isso acontecer o Tuco falou se o meu node cair cai a liquidez dos tucoins cai Tuco porque se você é o cara criador do tucoin que tem aquele nó que está online para fazer a transferência do tucoin e ninguém mais tem só o Elber tem na rede se o seu nó cair muito possivelmente não se consegue mandar mais tucoin para ninguém porque se o seu nó cair a liquidez das tucoins na rede da Lightning eu vou ter que achar um outro ponto que tenha tucoin e se tucoin for um token que tenha pouca expressão seja um token que é utilizado para um gamezinho e seja pouco utilizado não seja um LUSD criado pela Bitfinex Tether na Lightning criado pela Bitfinex que todo mundo vai ter se for um token de menor expressão esse token vai ter exposição em canais de poucos nós e se você for o único cara que tem e o seu nó cair não se consegue mais fazer transferências de tucoins na rede da Lightning percebe que a gente tem um perrengue por exemplo o Bitcoin eu preciso me preocupar em quantos nós do Bitcoin estão de pé para eu fazer uma transferência de Bitcoin não na Lightning como a Lightning é nativa Bitcoin ele vai preparar a rota de um lado para o outro o Bitcoin vai mas se eu estou falando que é obrigatório eu ter aberto um canal com um nó que tenha previsionado no início aquele token se esse nó cair com ele eu não transaciono mais eu vou ter que procurar outro e se não tiver outro e se forem poucos os outros e se os outros não tem canal com liquidez suficiente eu vou ter que abrir canal com alguém vou ter que mandar cara olha só toda a logística para que isso aconteça não é uma coisa que é natural para o mainstream trabalhando de cara e aí você vai ter apps trabalhando com o protocolo Taro que vão ter que fazer toda aquela leitura dos metadados que você vai ter que confiar que os caras fizeram vão recalcular tudo corretamente e tal porque os usuários comuns dificilmente vão rodar os pocket universes por conta própria para verificar todo o histórico de transações então tem um ponto de fragilidade aqui que pode ser manipulado pelo criador pelo criador pelo exchange né e aí cara como que você faz um usuário comum que quer transferir tucoin caiu um nó não tem mais tucoin disponível não consegue mais transacionar tucoin na rede né é isso tuco aí a polícia pega o criador de uma shitcoin dessas derruba o nó do cara parou de transferir a moeda no resto da rede porque a maior parte e aqui eu acredito que vai acontecer muitos tokens vão ser extremamente centralizados porque eles vão depender do nó do criador tá de pé o criador atualizar o universe e que as pessoas façam a atualização dos seus pocket universe mas se esse nó que vai das apis onde os aplicativos vão se conectar tiver indisponível acabou não se transaciona o que difere um pouco dos tokens criados por smart contracts em redes e onde isso é nativo na layer 1 tá tô falando da lightning se você tiver transacionando esses tokens na mainnet transação a transação na rede na camada 1 do bitcoin você só tem que confiar no software do universe que ele não tá mentindo de que as transferências tão acontecendo e que cada pessoa tem aquela quantidade aí você só tem que confiar nisso agora se você estiver transacionando na rede da lightning você ainda tem que confiar que o cara vai manter o nó de pé e que esse nó indisponível vai fazer com que muito possivelmente esse token não possa mais ser transacionado na rede da lightning por conta de falta de liquidez nos canais né é um token que não tem muita expressão ainda então é diferente de você protocolo solaro pode ser imagina só isso aqui criado no protocolo da solaro ia ficar fora o tempo todo que desgraça então quando você tem protocolos de layer 1 que já prevém smart contracts com a criação de tokens independe cara tem que fazer a comparação um token na rede do ethereum não vai parar não tem o token não para o token não para se eu achar um lugar que transita pra mim é o wallet eu posso transferir pra outro lado que o token não para nesse caso o token na lightning pode parar se seu nó caiu foi rebutado não vai conseguir transacionar porque vai depender da liquidez daquele canal ativo pra passar ele adiante provavelmente ele vai fornecer apenas APIs pras aplicações conversarem lá com o na lightning na layer 1 na layer 1 você pode fazer as transações que você quiser não vai parar o token mas você tem que confiar que o universe tá fazendo todos os cálculos corretos e o universe não parou porque se o universe parar o cara que lançou o token parar aquele block explorer que atualize e mantém o histórico de transações daquele token você não tiver rodando o seu você não consegue transacionar também você tem que confiar no universe do cara que tá calculando e mantendo ativo o histórico de transações pra que isso possa ser reassinado e mandado adiante porque senão você não consegue ver o histórico por quê? porque o histórico não está on-chain o histórico está off-chain onde difere das colored coins? as colored coins eram tokens que ficavam 100% on-chain o histórico do tipo do token a origem o destino tudo on-chain então não tinha lá né as colored coins é difícil parar né porque eu tinha que parar o aplicativo dos caras mas aqui o papel do universe ele é muito mais importante você não participa de um consenso você tá apenas verificando os saldos as transações e tal mas muito provavelmente você vai ter inúmeros universes de tokens pequenos que vão ser rodados apenas pelo cara que criou a moeda e ninguém mais vai rodar um pocket universe porque é difícil você precisa rodar um pocket universe pra cada moeda cada shitcoin que você tiver na sua wallet quem roda? tendendo a ninguém rodarão alguns node runners preocupados rodarão mas vocês acham sinceramente que esse desenho todo é pro mainstream precisa melhorar muito design e a gente tá anos luz de distância pra que isso aconteça então quando tem aquele fomo muito expressivo acontecendo de que vai conter todos os sativos sintéticos do planeta na rede do bitcoin tal pode ser que aconteça mas tem que ter tanta mudança de design pra que isso aconteça e muitos pontos de vulnerabilidade como esses que eu tô trazendo pra vocês sejam resolvidos e cara a coisa fica complicada e aí eu posso lançar tucoin o tuco pode lançar tucoin o elber pode lançar tucoin e aí qual é a transação gênesis da verdade daquele tucoin o tuco pode até lançar duas tucoins imagina que caos se o tuco vou falar do WB400 WB400 resolveu lançar WBcoin no protocolo taro mas aí a WB ela ao invés de lançar um token ela cria dois tokens o aplicativo deles de vez em quando interage com um de vez em quando interage com outro porque o cara já tá pensando em fraudar em dumpar os tokens no mercado vai ser muito fácil o cara dar rug pude pampar um token vender outro pra pessoa e depois quebra e vai ver aí vão descobrir e falar meu Deus tinham dois tokens como ninguém viu isso antes e vai ser difícil ver porque é muito fácil mascarar essa origem é muito fácil mascarar essa origem aí outra história o pessoal tá falando e vai ser muito difícil de acontecer também eu já li toda a documentação de tudo que é lado de trás pra frente de frente pra trás e tal bom vamos continuar aqui vamos continuar exchange rates talvez esteja falando de o Diego esteja falando de exchange porque tem o termo exchange rate mas exchange rate não pode ser entendido como o protocolo vai criar exchanges descentralizados não é isso o exchange rate é o quanto o Tuco vai cobrar pra converter Tucoin pra Bitcoin pra mandar Bitcoin pra frente tá é isso é isso e obviamente podem ter os mais diversos acordos neste desenho aqui ele faz um acordo onde vai chegar euro pro Fabilians então eu vou mandar vou mandar LUSD LSD pro Tuco o Tuco vai mandar Bitcoin pro Elber e o Elber vai mandar euro pro Fabilians nesse acordo é taxa de troca é taxa de troca exchange rate no sentido de taxa de troca mesmo o Tuco ele pode cobrar a cotação que ele quiser outro ponto de super sensível aqui oráculos quantas vezes a gente não viu os oráculos sendo atacados é ataque de supply chain quem tá em cibersegurança sabe que você muitas vezes pra ter um ataque bem sucedido você vai lá e manipula o supply chain quantos ataques a gente não viu onde o cara manipulou o preço no oráculo que ele sabia que o cara consultava o oráculo e não haverão tantos oráculos assim né e oráculos descentralizados na rede do Bitcoin é mais difícil de ter não é você não tem como você não tem smart contracts no Bitcoin onde os oráculos vão verificar e fazer as consultas com os oráculos por meio de smart contracts direto na rede isso não existe no Bitcoin o oráculo vai ser consultado via conexão externa no HTTP da vida esse oráculo a fonte de preço da qual o Tuco vai consultar pra poder me cobrar a compra pela compra da Tuco com o Agile com o Spread ele vai consultar em algum lugar muito provavelmente a rede vão aparecer esses oráculos do Bitcoin logo mais e a maior parte da rede vai consultar esses oráculos via HTTP esses oráculos a chance desses oráculos serem hackeados é simplesmente monstruosa e aí que tipo de outro golpe que vai acontecer que é uma APA imaginei que poderia acontecer na rede manipulação de oráculo pra mandar o preço pra tal lugar o sistema já sabe o Tuco tá comprando o Tuco ele pega o preço do oráculo o oráculo é a Kim o oráculo é a Kim a Kim botou um servidor web lá fajutão na rede que tá fornecendo o preço de Tuco aí o nó do Tuco tem que consultar via web o nó da Kim esse servidor web da Kim pra pegar o preço aí a Kim é hackeada é hackeada de repente sei lá pra qualquer um e baixa o preço da Tuco então quando o Tuco consulta o preço da Tuco o preço da Tuco o preço da Tuco tá lá embaixo e aí eu soco de vender Tuco pro Tuco a rodo a rodo e aí o Tuco comprou essas Tuco por nada passou pra frente tudo vai chegar um monte de moeda pro Fabilians lá na frente manipulação de oráculo protocolo Taro propõe na rede BTC em termo podemos criar no Exchange em resumo protocolo Taro protocolo Taro propõe na rede Bitcoin em termo em termo podemos citar no Exchange não é no Exchange não é Exchange né imagino só que a Tuco aí no Tuco né pois é pois é oráculo já vem com Exchange e fim integrado no mês de vendês por cento mais caro eu compro a 10 imagina cara né o pessoal então eu entendo Tuco o Diego ele disse que o pessoal vai ganhar com o FII da troca porque ele vai vai cobrar pela pela compra mas não é Exchange não se pode propagar que serão Exchanges porque não serão Exchanges né você vai acordar é uma questão de uma relação peer to peer é uma relação direta ao que vai ser acordado aqui ai do no code com no XChain ai você tem que explicar né eu preciso de contexto eu preciso de contexto Gabriel eu preciso de contexto né então você tem que acordar essa coisa no peer to peer e pode acontecer pode ter manipulação de oráculo os oráculos na rede do Bitcoin eu acho que existe uma possibilidade deles serem mais vulneráveis mais sensíveis do que os oráculos onde seu smart contract conversa diretamente com o oráculo ou um chain a chance da ruim é menor e mesmo assim a gente já viu diversos tipos de ataques na rede do Ethereum com manipulação de oráculo agora um oráculo onde o seu nó conversa com uma um web server tem cara isso pode ser manipulado em diversos lugares pode ter fraude no DNS pode ter a máquina pode ser hackeada imagina porque os valores eles vão estar lá em banco de dados quem serão os provedores como que vai se criar uma rede que vai fornecer essas informações e se o oráculo fica fora do ar aí imagina só aí não é o tuco que tá fora do ar o nó do tuco que tá fora do ar mas o oráculo que tá fora do ar aí o oráculo tá fora do ar você não consegue pegar o feed de preço pra poder fazer a compra ou ele passa um feed errado porque vai ser manipulado o pessoal vai focar muito em fraudar os oráculos porque a gente tá falando de uma camada web cara e camada web é muito fraudável é muito mais fácil de fraudar e deixa muito menos rastro do que esse tipo de coisa acontecendo on-chain fornecendo a informação on-chain pro oráculo isso não vai ter então eu acho que é mais um ponto sensível que a gente tem que prestar atenção fora o fato do oráculo ser hackeado se o oráculo ficar fora do ar ele pode comprometer todos todo mundo que tá consultando com ele só o fato de tirar esse oráculo do ar você pode ter o token sofrendo um dano gigantesco porque um oráculo tá fora do ar então você tem que ter redes de oráculos isso não começa a ser construído ainda de maneira descentralizada que utilize protocolos descentralizados pra garantir a entrega do dado e tanto a atualização do preço no feed é mais um ponto que ainda tem que ser muito bem desenvolvido porque traz uma fragilidade é mais um ponto de confiança imagina provavelmente vai aparecer um oráculo e todo mundo vai usar ao mesmo tempo eu se fosse hacker eu ia lá brincar no oráculo eu não ia nem me preocupar com o resto da rede ah vou achar o nó do tuco porque eu vou ter que saber qual é o nó vou lá achar o nó do tuco pra ir lá não eu vou lá no oráculo cara se eu quiser sacanear a rede logo nos primeiros dias eu vou lá direto no oráculo é que eu não faço isso porque eu não sou hacker mas se eu fosse eu iria mexer no oráculo você para a rede como que você aí como que você diz que uma rede é verdadeiramente descentralizada se você mexeu em um ponto da rede você parou a rede inteira ou permitiu hack e roubos de tokens vão acontecer nesse meio quando gerar um invoice o cara mal intencionado ele já vai gerar um invoice um comitante a um ataque ao oráculo para manipular o valor do token e entregar e conseguir uma porrada de token que foi passado por um preço super tosco barato saca esse tipo de fraude vai muito acontecer eu acredito que vai acontecer vai aparecer uma infura eu acho vai aparecer uma infura suco e aí cadê a descentralização quando a gente fala em bitcoin a gente está falando muito em ter uma moeda forte trustless onde você não precisa confiar em absolutamente ninguém dessa rede e que cara você vai transacionar na rede sem risco de ter alguma coisa offline e aqui a gente tem que confiar em muitos pontos diferentes que estejam online que estejam fazendo seu trabalho corretamente que não estejam manipulando então por isso que eu acho que a gente ainda está muito longe de ter essa coisa do todos os sintéticos do mundo ancorados na rede do bitcoin né é primeiro vamos mais longe bitcoin na rede da lightning é bitcoin já falei aqui bitcoin na rede da lightning é bitcoin ele podia chamar banana coin por que? porque na rede da lightning quando você abre um canal você está na verdade fazendo uma bridge de bitcoins que vão ser convertidos num token para você transacionar nessa rede esse token poderia ter o nome que você bem entender podia ser banana coin podia ser riacho coin wb400 coin o nome que você quiser porque ele é um token sintético do bitcoin que garante no canal assim o canal for fechado os saldos são calculados e é entregue para as duas pontas do canal a quantidade referenciada em bitcoin então óbvio é óbvio que convencionou-se que se a rede da lightning ela só transaciona bitcoin aquele token que está lá é bitcoin se você abrir o canal com bitcoin ela só transaciona bitcoin usa bitcoin é bitcoin bitcoin né mas aquele bitcoin que você transaciona na rede da lightning é um sintético do bitcoin que foi iniciado através de um canal que mantém aquela quantidade armazenada e que na hora que o canal for fechado a forma como o protocolo foi desenvolvido ele entrega bitcoin para as duas pontas nesse caso aqui quando o canal for fechado ela vai ter que recalcular não só o bitcoin mas a quantidade naqueles tokens e entregar para as duas pontas também a quantidade né é um contrato de bitcoin mas é um sintético do bitcoin né assim na essência né mas como até hoje é só bitcoin é bitcoin é bitcoin e aí você vai começar a ter diversos sintéticos aqui que você pode criar quantos quiser e de alguma maneira já vou chegar lá até manipular a quantidade que pode ter desse token total do token disponível e eu já vou falar sobre isso aqui falou ali um dos argumentos é que a TAR aumentaria as FIIs aos mineradores não deixando eles contentes não não uma transação não uma transação de um token ou bitcoin ou 50 tokens ao mesmo tempo você paga o mesmo FII para o minerador ainda mais usando Taproot porque só funciona na Taproot ele vai ele vai utilizar o mesmo espaço não vai não vai parecer na rede do bitcoin que está ocupando mais dados você olhando a transação em si você não sabe que foi transacionado bitcoin ou token você não vê esses metadados lá então não aumenta o FII do bitcoin a transação ah mas só se haverão mais transações na rede do bitcoin então então não divulga que vai estar na rede da lightning porque se você quer recompensar o minerador minerador do bitcoin só ganha em FII quando ele minera um bloco do bitcoin que vai ter as transações e aí tem mais transações de taro obviamente para fazer uma transação de taro na layer 1 você tem que fazer uma transação de bitcoin e deixar FII para o minerador então ele ganha mais porque tem mais transações acontecendo na rede da lightning o minerador não sente o cheiro disso tá o minerador não sente o cheiro rodando na lightning e aí então não tem mudança não acontece mudança na rede para rodar taro como o taproot já existe você não precisa fazer mudança nenhuma na rede você só utiliza o algoritmo shinor e encapsula não é concatena mas compacta põe tudo junto lá outras informações né só que essas informações elas tem que ser armazenadas off-chain também no caso dos node runners então mas não é todo node runner não é todo node runner porque esse acordo que vai acontecer aqui é só entre os edge nodes e o cara tem que ter todos os tokens se ele quiser ser um nó famoso que todo mundo vai transacionar através dele e ele ter ele vai ter que prover liquidez através do canal e ele vai ter que prover liquidez através de uma porrada de shitcoin o cara vai ser um shitcoin não é que o simples fato de eu ter um nó na lightning vai eu vou conseguir carregar mais fees não eu vou ter que ser um shitcoin e ficar de olho em todas as shitcoins que estão indo para o mercado e abrir um nó conscientemente abrir um nó porque se não não vai passar aquela shitcoin eu não vou pegar aquele fee eu não vou poder negociar com o cara a compra daquela moeda pra poder passar bitcoin pela rede pra frente o token só vai eu só vou conseguir capturar a fee se eu abrir um nó prevendo aquele token aquela shitcoin no meu no meu canal se não aquela shitcoin não passa pelo meu canal e eu não capturo o fee com ela mas as pessoas já ganham sendo bitcoin ou não então assim a diferença em se vai aumentar o volume sinceramente se é com shitcoin ou não não é isso que vai fazer com que as pessoas ganhem de maneira significativa alguma coisa até porque se as pessoas estiverem ganhando de maneira significativa esses tokens não vão ser transacionados através da rede porque ele vai ser muito caro pra se transacionar é a rede lightning ela vai transacionar bitcoin e eu não acho que isso seja uma desculpa forte o suficiente pra dizer que as pessoas vão ganhar mais que vai aumentar o volume vai aumentar o volume de transações de bitcoin e tudo bem né não é um problema a questão eu acho que é é ele vai funcionar eu acho que é interessante como tecnologia é interessante a possibilidade mas o que eu tô trazendo são as possíveis vulnerabilidades e que o ganho de valor ele tá longe de acontecer até porque muito provavelmente tuco e essa parte aqui pode ser que inviabilize a gente vai falar aumentar o volume né beleza vamos falar por exemplo de tether na rede da lightning vai poder ter e provavelmente vai ter a bit phoenix vai colocar tether na rede da lightning com isso mas aí com quem que eu vou abrir nó eu vou abrir com a bit phoenix não vou vou abrir com a bit phoenix um nó de tether lightning vou abrir com a bit phoenix e você tuco você vai abrir um nó de tether com o zezinho ou com a bit phoenix provavelmente tu vai abrir um nó com a bit phoenix pra eu poder pra facilitar se eu quero facilidade quero transações mais rápidas economizando o fee eu tenho que procurar rotas que minimizem o fee porque eu quero pagar menos o nó quer receber mais mas eu como usuário eu quero pagar cada vez menos se eu posso não pagar nada assim como se eu tenho uma vamos supor o tuco tem um nó aberto com a bit phoenix bitcoin e eu tenho um canal aberto com a bit phoenix eu tenho um canal com a bit phoenix eu vou mandar bitcoin pro tuco sem gastar nada certo muito provavelmente a bit phoenix eu tô mandando o bitcoin ela tem o canalzinho lá o tuco já tá aberto com a bit phoenix a bit phoenix gira interno lá e passa adiante ou vai ficar muito barato né se a bit phoenix criadora do tether a stablecoin mais utilizada do mercado é deles não faz mais sentido eu abrir um canal com a bit phoenix e eu vou ter se eu quiser ter tether o tuco também vai abrir com a bit phoenix e o resto dos nós vão ganhar o que com volume se a gente tá dizendo que o token de maior expressão no mercado é o tether tuco tá com sorte né tô mandando um monte de bitcoin e tether pro dólar né pro tuco o tuco tá com sorte pra caramba né não é muito mais fácil as pessoas sem começarem a centralizar esses tokens e abrir canais com o criador do token porque é o que muito provavelmente vai acontecer fica muito mais barato muito mais barato pra que que eu que sou eu quero só transacionar eu sou usuário da rede eu quero usar menos eu quero pagar menos o cara do nokia cobra mais ele quer ganhar mas aí que tá o desenho de como isso funciona ele permite que haja centralização e concentração então nesse momento provavelmente o Fabillions vai abrir um canal com a Bitfinex pra transacionar tether o Elber vai abrir um canal com a Bitfinex pra transacionar tether eu vou abrir um canal com a Bitfinex pra transacionar tether o tuco também e aí a Kim ela vai querer ficar pagando o fee pra mandar pro tuco pra mandar pra Bitfinex ou ela abre direto com a Bitfinex que é quem já criou o tether vai abrir direto com a Bitfinex eu acredito que isso vai acontecer porque a gente já vê esses clusters e essas grandes concentrações acontecendo e por que que eu vou abrir com a Bitfinex o nó de tether o canal de tether e não com a Kim porque como o tuco antes falou de repente o nó tá desligado rebutou perdeu energia sei lá né com quem que eu vou abrir vou abrir com uma empresa que vai ter uma puta de uma infraestrutura que vai manter alta disponibilidade no serviço e no servidor então eu vou abrir direto com a Bitfinex e aí eu vou conseguir mandar pro Elber sem custo pro tuco sem custo pro Fabillion sem custo e a Kim que é tonta vai abrir com o tuco e o nó do tuco ficou fora do ar na hora que ela quer transacionar a tether não consegue né e aí é melhor abrir diretamente com se é pra abrir de tether é melhor abrir com a Bitfinex do que abrir com o tuco né e aí e outras moedas vai ter que abrir canais pra cada porque isso tem que ser na abertura do canal então o desenho todo o desenho ele não é pro mainstream ainda precisa mexer em muita coisa no design vai permitir a transferência rápida com FII muito baixo vai com FII mais baixo ainda se você for esperto e abrir um nó um canal diretamente com o emissor daquele token muito provavelmente você vai ter uma disponibilidade melhor e aí aumentar o volume pro restante da rede em transacionamento dos tokens começa a ficar difícil porque por exemplo da tether muito provavelmente os grandes todos vão ter nó junto com a tether e aí esses grandes clusters que já existem na rede da lightning hoje eles vão continuar e vão manter seu poder por isso que eu não acho eu sinceramente acho que a desculpa de que os node runners vão receber mais FII dentro do que a gente já vê acontecendo na rede da lightning eu acho que não é o que vai aumentar de maneira expressiva de forma que você olha e fale olha realmente isso aqui é o trampo da minha vida que é não né você vai receber o suficiente pra pagar a superação e tal mas não é o que muda tua vida como dificilmente é na lightning hoje se você tenha muito bitcoin e viva só disso rodando diversos nós e fique trabalhando na centralidade dos nós e tal mas mesmo assim os nós onde há muita concentração eles levam a maioria né e tem o grande problema desses tokens obrigatoriamente as pontas os edge nodes eles têm obrigatoriamente que possuir o token então isso limita ainda mais não é que nem o bitcoin que toda a rede já opera com bitcoin desde o D0 não você vai ter que obrigatoriamente que as pontas tenham o token a shitcoin o que for e aí você diminui a quantidade a possibilidade o escopo o desenho da rede ela começa a clusterizar demais assim né traz um nível de centralização e concentração muito grande muito grande com esses detalhes aí esses pontos vulneráveis esses pontos frágeis e tem pontos de fragilidade muito grande né os caras falam que pode ter fechamento de canal de maneira maliciosa tem tudo que ser desenvolvido tem muita coisa para ser desenvolvida aí vamos falar da quantidade de tokens quantidade de tokens que são criados na largada deixa eu pegar aqui asset creation para vocês terem uma ideia do que eu estou falando quando você aqui é um outro problema então é que vai ser difícil eu acho que as sheet coins vão mas não vai ser a coisa que vai ser nossa agora bombou porque cara é difícil tem muita coisa para se fazer não é que nem fazer deploy de um smart contract no Ethereum um sheet coin lançada a exchange para listar só põe o endereço do smart contract está listado ou está funcionando não é não é não é não é por aí tem coisas que precisam ser resolvidas ainda que é tudo feito off chain e são passíveis de manipulação porque não está no registro on chain o tempo todo a não ser que não use a Lightning e use só on chain mas aí ninguém usa só on chain porque é caro é caro tão simples quanto isso porque é caro ninguém quer ficar fazendo transação demora 10 minutos é caro é F mais alto e ninguém fica fazendo por isso que o pessoal quer levar para a Lightning e só que levar para a Lightning você ainda depende de outros fatores é oráculo é nó ligado liquidez no canal concentração de canais com aquela shitcoin com aquele token específico bom antes de falar de asset creation outro ponto vamos supor que seja uma shitcoin valor imobiliário regulada né uma shitcoin regulada de repente para abrir um canal com aquela shitcoin e para transacionar aquela shitcoin o cara vire para você e fale ó até passo adiante mas além do FII eu quero fazer um KYC aqui ó o cara não vai te cobrar para passar o token adiante o bitcoin beleza porque o bitcoin é nato pseudo anônimo agora se é uma shitcoin reconhecidamente valor imobiliário regulada o IP exposto na internet esse cara é alvo esse cara é alvo empresas phoenix outras são alvos e aí você abre o nó com o cara vai meter o seu token lá quer transacionar com o cara o cara fala beleza eu cobro de FII tanto beleza mas eu quero também o seu documento porque eu só vou passar para frente se tiver documento cara se não não vai vai tá aqui ó tá travado aqui ó documento pendente validação pendente aí você fez a validação aí ele destrava e dá continuidade na passa o bitcoin para frente passa o token para frente o que for né e aí como que fica traz essa possibilidade também tá sendo pouco discutido eu vi algumas discussões em relação aí mas você pode você abre um canal você vira alvo você expôs seu IP você pode virar alvo né né tu não vai ganhar um processo de despejo que tem um token do imóvel no teu canal Lighting mas você pode ter que responder por ele você pode ser responsabilizado né ó o bitcoin nunca vai te entregar né mas a gente tá falando de um nó que precisa tá online e que vai te cobrar pelo serviço o minerador do bitcoin ele nunca vai te cobrar o KYC pra fazer pra poder colocar sua transação no bloco mas o cara que roda um nó que tá na internet que tem um server web pipi uma exchange tal pode ser que pra passar aquela transação daquele token adiante você quer específico ela peça além do valor do fee no token em banana em batata palha seja lá o que for ainda te cobre um documento né outro ponto que a gente tem que considerar aí criação de tokens né quando você cria um token eu tava voltando aqui né no criador do token você já tem que falar na largada qual a quantidade total desse token então vamos lá tem dois pontos aqui e eu vou falar pra vocês que eu destrinchei as bips o paper eu fui no código ver se tinha mudado alguma coisa não mudou então vamos falar de duas coisas muito importantes aqui na criação do token obrigatório total de unidades a tag do ativo que é o ticker né o ponto do gênesis já comentei aí metadados tal e aí tem o que ele chama aqui de atributos esse atributo são metadados extra que o software cliente vai tratar como que ele pode ser movimentado então olha só que coisa interessante aqui no protocolo Taro existe uma linha falando que você tem duas classes de ativos básicas que você vai criar no protocolo Taro uma classe é ativo com quantidade definida e outra é o ativo único que é o nft é o ativo único né beleza só que você só tem essas opções e você sempre tem que falar qual a quantidade total desse ativo que está sendo criada sempre pô mas e como que estão falando então que você pode criar um token e você pode aumentar a quantidade dos tokens a emissão como que você faz isso gambiarra o nome disso será gambiarra controlada única e simplesmente pelo aplicativo cliente pelo emissor e pelo aplicativo cliente olha lá o Bitjag mandou ali rug pull igual a true pois é cara é aí que está a treta por que se no protocolo lembra que eu falei que os Taro atributos você pode colocar outras informações do metadado que inclusive podem ser informações mutáveis na criação então olha só você vai ter que criar o token e colocar a quantidade total dele e essa quantidade total do token criada registrada em blockchain na transação Gênesis é imutável registrou uma vez lá é imutável mas você pode criar um atributo mutável com os Taro atributos e esse não tem padronização não tem padronização você pode chamar por exemplo colocar zero no total units como é seu aplicativo cliente que vai controlar nos atributos você pode criar uma variável chamada quantidade de QTY QTDE total units como o Betjag mandou metadata de total units você pode colocar o nome que você quiser sem padronização é a sua aplicação que vai controlar e quando você deixa a sua aplicação controlar a quantidade de tokens a partir de um termo de um item uma variável uma flag que não é padronizada você pode ter todo tipo de bizarrice acontecendo desde erro de software a hacking a hacking você pode alterar mutável para cima para baixo pode dar todo tipo de caca aqui ele fala que você pode notar o atributo você pode preencher com comitá dados arbitrários e potencialmente campos mutáveis associados a um ativo como por exemplo a quantidade total de tokens emitidos o problema é que você vai colocar isso nesse atributo e você vai chamar do jeito que você quiser não haverá padronização não há padronização são atributos você bota o que você quiser são dados arbitrários que você está colocando dentro da criação do token esse lugar específico vai dar margem a muita 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 cagada em tokens em que o cara queira fazer um token e possa criar novos tokens ou não utilizando como desculpa que ele não lançou no total units porque ele vai controlar com o taro atributos um atributo mutável como a quantidade final desses tokens esperem todo tipo de golpe e cagada acontecendo porque não há padronização aqui meu amigo olhando pra isso aqui eu vejo um mundo de coisa ruim acontecendo tá poderá mas aí o que que está criado pra isso nada nada não tem nada criado padronizando nada controlando é um local onde você coloca o metadado e quem controla a aplicação cliente a aplicação cliente então vai ser ao gosto do criador e como tudo é a adoção inicial até hoje a gente já tem a fase inicial de adoção é feita por fraudadores ladrões golpistas de todo tipo espere que isso aqui vai dar muita merda na hora que os caras começarem a criar esse tipo de ativo que pode aumentar ou ter taxa de emissão aumentar a quantidade de tokens emitidos e tal né mano isso aqui vai dar muito ruim muito ruim né porque não tem controle não foi nem previsto aí eles dão a letra pode ter atributos mutáveis pode ter um tipo de token cuja emissão pode ser alterada a quantidade de tokens né a escassez ele pode não existir mas lembre-se que existe sim no protocolo padrão existe total units isso aqui está no protocolo está mas eles deixaram uma margem para você não utilizar o total units e registrar transferências e quantidades o cara colocar para fazer isso por conta própria utilizando um campo eles deixaram aberto em aberto e deram uma ideia maluca que o cara vai chamar do que ele quiser e controlar da forma que ele bem entender aí meu amigo está fora do protocolo está fora do protocolo tem uma forma de bloquear a utilização de metadato não não tem não tem porque o metadato ele é previsto e não existe nenhum tipo de filtro para o que vai rolar dentro desse atributo é o campo onde você vai colocar o que você quiser meu amigo você utilizando esses metadados padrão aqui é um jeizão né é um jeizão é um jeizão padrão aqui aqui dentro desse cara aí tu vai meter o que tu quiser lá dentro do jeito que você quiser sem padronização tá ainda para abrir a folha você é obrigado a falar o total units tem algumas coisas tipo de ativo ele é único ou ele tem emissão controlada é NFT ou é um token com emissão controlada você vai falar qual que é o tipo do ativo o ID o tipo a quantidade a assinatura e aí você vai colocar os atributos você vai colocar do jeito que você quiser aqui meu amigo é onde o bicho vai pegar aqui o bicho vai pegar aqui o bicho vai pegar a queima de tokens aqui é simples manda o token para o endereço inválido e aí você queima o token porque ninguém acessaria aquele token mas é isso basicamente acho que eram esses os pontos que eu queria conversar com vocês então existe uma mística que está sendo propagada tem muito fomo mesmo mas não é bem assim o negócio em relação ao Taro eu acho que eu consegui pegar bastante itens tem dúvida galera manda aí no chat dúvidas que vocês tem que de repente a gente consegue tirar agora eu estou com os documentos na tela tudo na mão aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essas coisas do Taro manda aí no chat se tiver dúvidas coisas que vocês gostariam de questionar manda aí porque é isso eu dei uma luz de como que ele funciona o que que ele tem de diferente como que ele vai como que acontece por que que ele funciona e como que ele funciona com on-chain e lightning coisas que ele importou do Ethereum que eu acho tragicômico por trazer um conceito que foi tão testado lá fora e funcionou é tragicômico né é coisa que os mais tóxicos maximalistas radicais Tauris devem ficar a possesso com isso é coisa que o Taro vai trazer possibilidade de coins alternativas eu acho legal mas preparem-se vai ter token regulado vai trazer KYC vai trazer é os olhos né dos reguladores no momento em que o regulador não olha para o Bitcoin os caras vão passar a olhar para o Bitcoin né a gente precisa desses olhos de reguladores enchendo o saco porque o Bitcoin hoje ele tem uma característica muito clara todo regulador vira e fala cara Bitcoin não é um security mas a partir do momento que começam a transacionar e vão transacionar securities dentro da rede do Bitcoin para ferrar a rede ou não o regulador vai ver e vai falar poxa mas para esse security existir ele precisa do Bitcoin isso transforma automaticamente o Bitcoin num security porque ele é trilho para o security existir o que que o regulador vai determinar a gente vai trazer alguns radares e uns holofotes para dentro da nossa rede que não sei se precisa eu acho que tem outras coisas que são muito mais legais na rede do Bitcoin do que alguns holofotes que talvez não sejam necessários tem muitos pontos de vulnerabilidade eu acho que eu mencionei alguns bons aqui que são bem fortes obviamente existem outros que a minha mente não tem a capacidade de imaginar né mas esses foram os que eu consegui vislumbrar principalmente fazendo um paralelo com o que a gente vê acontecer todo dia nas outras redes e são mais maduras e que esses golpes continuam acontecendo a todo momento então esses golpes é muito fácil para a gente que olha para as outras redes olhar aqui dentro né o Ethereum está sendo visto como security ainda não tuco mas tem gente nos Estados Unidos que já está dizendo que o Ethereum pode ser considerado security por conta de rodarem securities nele e a jurisdição desses tokens já foi definida como norte-americana dos Estados Unidos é uma dor de cabeça aí que talvez se o cara falar quem emitiu esse token abriu o canal com o servidor que está nos Estados Unidos e tal então todo mundo lembra-se que teve um cara lá nos Estados Unidos um juiz que falou olha pode até ser descentralizado mas é um security se a gente identificar quem tem aquele token esse cara vai responder como responsável vai ser responsabilizado pelo token esse tipo de coisa não existe no Bitcoin vai passar a existir vai passar a existir principalmente por conta dos golpistas é algo que precisamos não é algo que precisa eu não vejo algo como precisa mas eu acho que é algo inevitável também eu acho que é os dois eu não sei se a gente precisa mas é algo inevitável tá o Jair falou eu vou precisar assistir de novo eu preciso pegar bem os detalhes da explicação acho que eu te disse com os tópicos separados pode ser top eu vou tentar vou tentar inclusive vou anotar os tópicos quando estiver assistindo eu vou tentar mas aí precisa é é foda né mas tá aí vamos tentar fazer um esforço colaborativo da comunidade que aí se anotar todos os momentos eu faço o corte pro eu mando pro Marcelo fazer o corte e aí a gente anota vamos tentar vamos tentar né então acho que é isso inicialmente galera não vou não sei se é de qualidade mas que é conteúdo pra cacete é né Bitjag é que é difícil falar de taro de um modo mais superficial sem entrar em detalhes um pouquinho mais técnicos porque cara tá muito no início falta muita ferramenta tem os consolidadores não tem não tem oráculo não tem uma mano uma porrada de coisa que é essencial e tudo coisa que vai quebrar que vai ser hackeada é tudo coisa que não tá um chain não tem uma coisa fazendo autenticidade e pelo menos trazendo um track record de log pra tudo que tá acontecendo o tempo todo não tá sendo construído ainda talvez seja talvez não seja sei lá né mas é muito imaturo pra bater o martelo de que ele pode sim vir a ser grande mas tem muita coisa que a galera não tá nem observando sabe por quê? porque a maior parte dos desenvolvedores do Bitcoin não estão olhando pra todas as tretas que estão acontecendo nas outras redes desculpa dizer mas é a verdade e muito do que tá vindo pro taro são conceitos que já foram muito validados que falharam ou que tão dando certo a trancos e barrancos e a galera não tá talvez falando paus de oráculo pra dar certo precisa de muita coisa ser trabalhada ainda é muito cedo é muito cedo pra tirar qualquer conclusão e falar que vai ser isso ou aquilo e inclusive algumas informações que eu vi sendo transmitidas de maneira errada nas redes como a história da exchange como a possibilidade vai ter todos os tokens sintéticos do planeta não é porque o cara precisa andar muito muito a lightning ela tem tem muita coisa pra ser feita tem muita coisa pra ser feita não é que eu sou pessimista eu tô tentando fazer um paralelo com as coisas que a gente vê todos os santos dias aqui no morning crypto né coisas acontecendo eu fiz um paralelo com coisas que a gente já viu da errada e que não tá nem sendo discutida aqui na rede e coisas que a gente sabe que precisam melhorar muito né eu não acho que vai flopar tuco eu não acho que flopa mas eu não vejo se não for construído um conjunto de coisas ao redor e os hacks e cara vai ter muita dor de cabeça é muito ponto de falha e algumas vezes já foram superadas em outras redes e que vai trazer todo tipo de scamery golpista e atenção de reguladores que mano eu não sei se era necessário agora né eu acho que não precisava eu acho que não era né o que que falou qual era a pergunta da data do celular eu sei lá o que vocês estão fazendo hein ed ed os fazer um nó né com as shitcoin lá chamar de ed ed os e botar né ed ed os sei lá isso aí entendi eu não sei faz a pergunta aí que eu vou opcionalmente já porra mano ficou longa a live não era pra ficar longa desse jeito mas é que putz peguei soca tuco corre no tuco vocês estão de sacanagem você conseguiu zoar o bot tá trolando tuco sacanagem o Jeff o Jeff mandou ali minha opinião pro pessoal do bloco a lightning é forte porque ela faz uma coisa só a gente precisa que ela faça mais coisas isso é possível mas pra isso precisa que o protocolo ser muito bem pensado discutido e testado concordo concordo contigo soca no tuco as coins eu acho que tu vai ser banido você tá meio que pedindo pra ser banido aí aí você sabe que o tuco é mod né o tuco tem o poder o tuco tem o dedo do ban eu não me responsabilizo aí a decisão é pura e simplesmente do tuco né o tuco sabe onde ele coloca o dedo com ele aí ensinando o senhor botou pois é pois é então é isso já falei um monte aqui acho que a gente pode deixar aí as 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 ordinal pra amanhã né o tuco ficou eita famílias obrigado famílias caraca o chat pulou aqui mano o chat deu uma pulada aqui mandou o sub aí pra quem dom 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 diego oliveira x sharingan 88 j vitor vik g petri elon moscas diego mp maragone 86 murilo rodrigues ed edigard né parabéns aí vocês foram presenteados pelo famílias aí com sub e sub aqui no canal tem um monte de benefício né não fica tomando ad na cara é minera bloquitos mais rapidamente pode participar do sorteio da Ledger tem mais chances de ganhar Bitcoin no sorteio diário de Bitcoin tamo aí né agora eu tenho que subir e achar aqui o post da Kim o Tuco ficou pá com todo fome e perguntou pra pessoa toda eufórica sobre o Taro que data estava no celular dessa pessoa pois tal pessoa tava falando como se estivesse em 2140 com tanta previsão não é assim cara eu acho o Diego ele faz um baita trabalho de disseminador de informação mas assim como quando ele tava falando do negócio de juros que a Lightning é você tinha uma taxa de juros e não sei o que e tal e eu falei lá na live eu falei não é juros expliquei o porquê e eu acho que ele tá aumentando até pra ganhar exposição ele tá tentando se posicionar no mercado né ele ele fala com bastante gente ele tá se posicionando o feito eu ainda vou pegar e falar também sobre o Nostre né não dava pra falar tudo numa live só ainda tem coisa sobre o Nostre também pra gente trazer aqui na live tá sendo bem desenvolvido mas também tem um monte de coisa que não é bem assim como tá sendo difundido né assim como o Taro então eu preferi trazer pra vocês aqui de maneira nua e crua o que é como é das fontes oficiais e como que a coisa tá sendo feita o que que é por que que é e como que a coisa se destrincha a partir disso é ele tem outro foco né o foco dele nesse momento tô até fazendo um julgamento aqui que não sei se é mas se posicionar melhor no mercado mesmo conseguir mais seguidores aí ele tem né transformar isso como ganha pão e tal é eu só não eu só eu particularmente eu não sou o fã do fomo excessivo o marketing que é descolado da realidade porque eu vi eu vi gente no twitter falando do Taro sendo virão da exchange pessoas aleatórias e pra essa pessoa falar que Taro vai permitir vai fazer a lightning virar exchanges é porque a informação chegou nele de maneira absolutamente enviesada porque não é isso que vai acontecer a informação foi totalmente enviesada e nesse ponto o Diego ele tá propagando uma informação que não é real né que ela não bate você falar que vai permitir que os nós atuem de maneira peer to peer com os canais abertos com os tokens que eles tem porque eles abriram ok mas isso não te transforma num exchange te deixa mais próximo de um peer to peer e você vai negociar que o cara vai comprar aquele token desde que você já tenha aberto o canal com o cara com aquele token fazendo a previsão daquele token porque não é eu chegar eu não tenho tu coin e vou querer passar pro tu com o tu coin se eu não tenho um canal aberto com ele com o tu coin não vou precisar achar um canal vou ter que ter um canal com alguém que tenha tu coin senão não tem né não é uma exchange não é uma exchange de todo mundo chega e bota suas moedas pra serem negociados e o cara vai negociar não, não é tá negociando no peer to peer coin a coin esteja prevista no canal que foi previamente aberto para aquela coin específica você vai diminuindo o escopo diminuindo 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 é como por exemplo eu falar com a com a Isna que a gente vai negociar shibalana sei lá shibalaina só que eu e ela temos que ter shibalaina e ter um canal aberto e eu só vou negociar shibalaina com ela não é uma exchange é porque ela se dispôs a negociar shibalaina comigo num acordo prévio tem um contrato um canal aberto é um contrato eu já tenho um contrato com aquela pessoa isso não transforma isso num canal um node numa exchange é um contrato coin a coin por canal mesmo que um canal tenha mais coins mas tem que ser previsto na abertura do canal ele vai ter todas aquelas coins né é uma treta cara não é bem por aí né não é bem por aí e o acordo é muito é muito no peer-to-peer então falar uma negociação peer-to-peer ok exchange rate existe porque você está negociando a taxa da troca de A para B não é porque transforma isso num exchange negociando no peer-to-peer ali ainda né e que pode ter um preço pra você que é tonto e pode ter um preço pra uma Bitfinex que é mais legal e que faz mais transações mas tem que lembrar que você pra negociar aquele token tanto você quanto o destinatário tem que obrigatoriamente ter canais abertos com um nó que tem aquele token no mínimo no mínimo tanto você quanto o destinatário você não manda um token tucoin pra alguém que não tem um canal de tucoin não manda não tem como é obrigatório que as pontas a pessoa pra quem você tá mandando tucoin tenha também um canal aberto de tucoin senão não chega tucoin pra ela então é P2P cara é total no P2P a treta aí toda é total né então sim cara eu eu acho que o trabalho de divulgação que o Diego faz é essencial para o ecossistema eu falo isso já falei uma porrada de vezes e continuo falando eu só tô fazendo aqui um shout pra alguns pontos que eu eu acho que não estão corretos e tão sendo disseminados com muito poder e é o coisa do aumento tá aumentando muito dando muita ênfase a coisas que não são que talvez não venham a ser e que tem outras coisas que precisam de mais atenção no meio do caminho né mais um tipo como eu falei na época tô tentando ser aqui super polido educado não tem treta nenhuma né eu só acho que são pontos aqui que a gente pode diverter se ele tem essa visão é exchange e eu vi ele discutindo e defendendo tal beleza cara cada um cada um mas assim quem é do bloco quem tá quem tá no bloco assistindo eu quero que saiba obviamente que cara não é exchange as dificuldades pra se inserir trazer todos os sintéticos do mundo que o bitcoin vai ser o principal provedor de sintética não não ser difícil cara não é sei se é por aí porque mano tem todas essas coisas aqui do protocolo que não é pro ser humaninho assim mano isso que tá anos luz assim de desenvolvimento ainda né então tá é isso né e aí o problema é que tem uma galera que tá sendo evangelizada aí com os conceitos de uma coisa que não vai ser né e aí essa parte é foda porque depois puta mano pra explicar que o zinho de porco não é tomada cara nossa meu amigo vai tá a galera metendo metendo tomada nos lugares que não era pra meter né e aí mano o bicho vai pegar né é isso aí mônica o telefone sem fio aí a coisa fica feia né mas é isso galera treta criptobank valeu eu não tô em treta nenhuma eu vi as tretas acontecendo eu não me pronuncio eu sou tipo mano quer se matar se matar quer discutir discute quer achar que é que seja que não seja porque afinal de contas afinal de contas se existe dentro da nossa mente é ou não é realidade deixa pra você pensar aí hein cada um vive com a realidade que vem entender né pra isso que existem tem os medicamentos e os psicotrópicos e por aí vai a vida né e segue a vida e segue a vida né então vambora 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 aí que já teve bastante assunto aí hoje que eu não falei de dorga senhor Botoshi não vem colocar palavras aí no meu chat mano né ninguém falou de dorga aqui né pois é pois é então vamos que vamos que agora tchau tchau tchau